Você já ouviu falar de consulta pré-anestésica? Não? Então vem consultar pela cirurgia e te explica! Uma consulta pré-anestésica é, como o próprio nome sugere, uma consulta realizada por um anestesista antes de um procedimento cirúrgico. Ela pode ser feita dias antes da cirurgia, dentro do consultório, ou na própria data do procedimento, dentro do centro cirúrgico. Seu objetivo é conectar informações acerca da história clínica cirúrgica e anestésica do paciente para avaliar os isso de complicação da cirurgia, se o paciente possui ou não condições de suportar o procedimento e de planejar o melhor esquema anestésico. Ou seja, ela cumpre a finalidade de garantir que a cirurgia seja a mais segura possível. Além disso, ela é útil para que você crie um vínculo com o seu anestesista e sanhe todas as suas dúvidas. Na data dessa consulta, é importante que você informe seus hábitos cotidianos, se fuma, bebe, se pratica esportes ou se é sanitário, e suas condições de saúde, por exemplo, se você possui diabetes, hipertensão, e todos os medicamentos que você faz uso, incluindo suplementos vitamínicos e minerais, como vitamina D e cálcio. Então, no dia dessa consulta, anote todas essas informações e não esqueça de levá-las. A depender do seu tipo de doença, alguns exames também podem ser pedidos para esclarecer melhor suas condições. Por exemplo, se você possui problema num coração, pode ser pedido um eletrocardiograma ou um ecocardiograma. Todos esses dados são úteis, pois enviará melhor o planejamento da sua anestesia, se vai ser local, rapidiana ou geral, os tipos de anestesia que vão ser utilizadas, já que, a depender do fármaco, pode ser prejudicial para algumas de suas condições, se será ou não necessário ficar em jejum ou suspender alguns de seus medicamentos. Então, deu para que ver melhor o que é que é a consulta pré-anestésica? Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. E se gostou desse conteúdo, não esqueça de seguir nossa página no Instagram. Abraços e até a próxima!